Vamos então a nossa Pergunta do Dia, que é justamente sobre esse tema. E a gente tem a vinheta. Pergunta do Dia nesse sentido, né? Seria a PL da fake news ou da censura? Houve agora um fatiamento que vai ser votado pelo Congresso Nacional. Vamos acompanhar os detalhes. O projeto de lei 2370, de autoria da deputada Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro, prevê que plataformas com mais de 2 milhões de usuários no Brasil deverão remunerar empresas que produzem conteúdo jornalístico em quaisquer formatos que incluam texto, vídeo, áudio ou imagem. Ainda segundo o texto, a remuneração não poderá ser cobrada do usuário que compartilhar a informação e os valores deverão ser firmados entre as plataformas e as empresas jornalísticas. Profissionais da comunicação, entidades e políticos questionam a possibilidade de mais uma concentração dos meios de comunicação no Brasil, já que, de novo, serão os grandes produtores de conteúdo a receber recursos. Outra questão apontada é a necessidade de uma definição do que é jornalismo no projeto para evitar que conteúdos desinformativos sejam remunerados. O projeto de lei ainda prevê uma alteração na legislação que trata de obras musicais e audiovisuais. Atualmente, plataformas digitais não pagam direitos autorais pela reprodução na internet de obras antigas. Se a proposta for aprovada, os artistas receberão uma compensação também para esses contratos. Nas redes sociais, o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, se manifestou contra o projeto. Para o parlamentar, este seria um plano para tornar o Brasil um país sem plataformas de rede social. A razão da existência da internet é que eu gravo o vídeo aqui agora, mando para vocês, vocês estão assistindo, mas eu não peço nada, eu não peço nenhuma monetização nesse vídeo. Só que com a plataforma, eu vou poder receber sem que você receba nada, ou seja, sem que você passe dinheiro por você. As plataformas vão sair do Brasil. Você quer que eu te fale qual que é a verdade? É isso que eles querem. O objetivo desse P.E. é acabar com a internet do Brasil. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o projeto deve ser votado em breve. Se for aprovado, segue para o Senado. As mudanças passam a valer um ano após a publicação da nova legislação. E nós queremos saber a sua opinião. PL 2370, regulamentação ou censura? Tivemos aí uma reportagem, um texto muito bem feito pelo Fernando Couto, nosso produtor, repórter, jornalista de primeira qualidade. Enfim, a pergunta do dia é essa. É a PL da censura ou trata-se de uma regulamentação? Doutor Bruno Pena, esse ponto específico, te agrada ou não? Qual a sua opinião? Então, eu tenho sobre a questão dos direitos autorais nas redes, principalmente com relação a conteúdo jornalístico, eu tenho algumas dúvidas. Porque, por exemplo, quanto mais você compartilha uma notícia, mais acesso a essa notícia tem em determinadas plataformas. Em algumas plataformas isso é monetizado. Se o compartilhamento vai levar uma nova monetização, é preciso entender como que isso se daria, porque às vezes plataformas de compartilhamento de conteúdo passarão a ser taxadas de algo que meio que eles não têm nada a ver com isso. É o usuário que vai lá, compartilha uma matéria, compartilha um vídeo do YouTube, alguma coisa, que é monetizado na plataforma de origem. Eu não vejo muito assim por que uma outra plataforma, por exemplo, o Instagram, teria que remunerar esse conteúdo compartilhado. A própria matéria trouxe alguns gargalos do texto, que é, por exemplo, a definição do conceito de conteúdo jornalístico. É a pessoa que escreve num blog, vai ser considerado conteúdo jornalístico? Não vai? Como é que vai ser isso? Eu acho que é algo que precisa ser aprofundado. Mas, por certo, não considero que seria censura. Sua opinião, doutor Vitor Hugo, pensa diferente ou pensa igual? Eu penso diferente e nós temos que sair da cortina de fumaça, que é essa PL 2370, que é atual, e lembrar da sua origem. O porquê que está havendo o desmembramento daquela 2630, que é o tão famigerado PL da censura, e o porquê que ela está sendo desmembrada. Ora, nós tivemos uma propositura dessa PL, relator, é um deputado federal do PCdoB, ele vem conduzindo da melhor maneira, porém, chega no plenário, não é aprovada. Qual que é a tática do presente momento? Fatiar, desidratar aquele texto de origem, para que aquele texto, aos poucos, vai passando na Câmara dos Deputados. E vamos lembrar do projeto de origem. Aqui nós estamos falando de remuneração de artistas, imprensa, direitos autorais, publicidade digital, que, como bem dito pelo doutor Bruno Pena, não está muito claro. Mas isso já demonstra aquela, vamos dizer assim, desespero de uma certa mídia tradicional que precisa de ser remunerada e se posicionar para recuperar o que eles já não estão tendo mais de ganhos com a internet. Só que o PL de origem, que é o PL da censura, estabelece o que nós podemos até ver no livro de George Orwell, lá atrás, de 1984, o Ministério da Verdade. Isso nós temos que comentar, que graças a uma pressão foi retirado do projeto. Nós temos que lembrar que pessoas que ocupam cargos públicos também, nessa PL de origem, estavam completamente vedadas de receber remuneração pela internet, inclusive com esses valores da remuneração sendo destinados para a União. Que país que nós estamos vivendo? Cuba, Venezuela ou outro país em específico? E aí, com muita pressão, passou aí para o fundo de direitos difusos. Você produz a riqueza e deposita em um fundo em comum, além de estabelecer uma responsabilidade solidária entre quem grava o conteúdo com as chamadas Big Techs e assim vai. Além de aumentar, o Dr. Bruno Pena aqui também é um advogado eleitoral, além de aumentar o rol do que é considerado veículo de comunicação para, de alguma maneira, sofrer sanções durante as eleições. Bem, o governo que aqui está, que se estabeleceu desde o dia 1º de janeiro, sabe que se for pelo meio tradicional, eles vencem as eleições. Porém, com a democratização da internet, eles perderam espaço. Inclusive, o PT hoje não é a maior bancada no Congresso Nacional. Vem uma PL, de fato, para enfraquecer você cidadão que utiliza a internet. Então, eu concluo dizendo, é a PL da censura que precisa agora ser fatiada para aos poucos e sendo passada. Porque a tentativa já é a quinta e não tem quórum para haver votação. A Célia participa no 99311-5327 e diz o seguinte, Estamos em plena censura, voltamos aos tempos sombrios, não podemos dar opinião, criticar. Um absurdo. Vocês concordam com essa afirmação? Nós estamos numa linha tenda, né, Rafael? Entre o que você pode dizer ou não e ter um poder moderador que muitas vezes te pune pelo que você diz. Crime de opinião? Existe. E nós estamos vendo, infelizmente, a deturpação do que seria essa liberdade de opinião, do que seria essa liberdade de imprensa, está na moda nos tempos atuais. Está tão na moda, e eu posso dizer isso porque já saiu amplamente aí nos veículos de comunicação no Estado de Goiás, e até vou deixar minha solidariedade aqui, por exemplo, com a TBC, de que o atual governo, ele encoraja as pessoas a criminalizar a opinião. O atual governo, como vem de cima para baixo, as pessoas se sentem mais fortes para poder criminalizar o que você diz. Não era o governo da democracia? Pois então, só que só é da democracia se concordarem com a ideologia deles. Vou dar um exemplo da legenda, Partido dos Trabalhadores. Nós temos um deputado estadual que não merece ser mencionado nesse presente momento aqui no Estado de Goiás, que nesse TBC debate, que nós temos posições antagônicas aqui, nós temos um espaço aberto para ambas as partes, só porque eles nunca venceram no debate, esse deputado do Partido dos Trabalhadores pediu o fechamento dessa estrutura da TBC. O que dizer? É do PT, é do Partido dos Trabalhadores. Essa ordem vem de cima. Então, a criminalização da opinião não fica só em Brasília, ela vem para a Goiânia, ela vem para o Estado de Goiás, e está cada vez mais encorajando as pessoas a entrarem com denúncias para prender outras, você falar aqui de uma forma bem genérica, pelo que elas dizem. Se não concorda, cadeia nela. Se concorda comigo, é pela democracia. Bruno Pena, existe hoje uma cartilha daquilo que se pode falar, debater e daquilo que não se pode? Na prática, isso acontece, isso pode ser perigoso para a democracia, seja para a direita ou para a esquerda? Não, pelo contrário, as pessoas sabem, basta ter um pouco de bom senso para as pessoas saberem o que pode e o que não pode dizer. Primeiro, a gente não pode querer normalizar na internet a mentira. As pessoas têm o direito de mentir descaradamente na internet? Essa é a discussão. Você quer ver alguns pontos da chamada PL, das fake news? Proibição de criação de conta falsa. Por que vai permitir criação de conta falsa? Isso é censura? Proibição de uso de robô na manipulação das redes sociais, para otimizar o alcance e a utilização das redes sociais. Isso é censura? Não me parece censura. Determina que empresas mantenham registro de mensagens encaminhadas em massa durante três meses. Exige identificação de usuários que patrocinam conteúdos. Proíbe que contas oficiais de organizações governamentais bloqueiem contas de cidadãos comuns. Criação de um conselho de transparência e responsabilidade na internet. Então, é necessário que na internet tenha condições. Quer ver? Vou dar um exemplo que é um processo público. Foi citado um deputado aqui na matéria, Gustavo Gaia. Ele foi condenado na justiça a um direito de resposta por ter mentido nas redes sociais. O que é mentira? Um fato objetivo. Ele foi no YouTube dele e falou que o prefeito de Goiânia reduziu o número de leitos em Goiânia durante a pandemia. É fácil de saber que sim ou que não. Pega a quantidade de leitos que tinha antes. Pega a quantidade do dia que ele assumiu. Pega a quantidade de leitos depois. Vai saber se aumentou ou se diminuiu. É uma questão objetiva. O juiz entendeu, pelo cálculo, que era mentira. Foi condenado a restituir a verdade. Por isso, porque na internet não pode ter palco para mentira. Então, já existe uma legislação que protege as pessoas nesse sentido. Inclusive, Rafael, se nós colocarmos sob o ponto de vista do próprio doutor Bruno Pena, que ele acaba de trazer uma informação, ele mesmo já seria agora banido das redes sociais por mentira. Advogado citado por ele, eu sou o constituído dele, eu sou o advogado dele. Inclusive, ele representa o outro cliente. O Gustavo Gaia não foi condenado por dizer mentira. Pelo contrário, a sucumbência foi recíproca. Ambas as partes, inclusive com a autoria do Rogério Cruz, venceram a ação. Em alguns pontos, alguns pontos. E foi a minoria, ele ainda não foi condenado, porque esse processo está lá no STJ e não transitou e julgado, por mentira. Essa informação, por exemplo, que o doutor trouxe agora, já ensejaria, pelo que ele diz, o bandimento dele das redes sociais. Isso é mentira. Isso é uma sentença e condenação. Mas ainda não transitou e julgado, cabe recurso. E outra, ganhou parcialmente na minoria dos seus pedidos. Quem teve mais razão? Quem ganhou mais pontos ou quem ganhou menos pontos? Então, esse é o problema. A monopolização da verdade? Mentira. Quem vai fazer esse controle do que é verdade e do que é mentira? Por exemplo, aqui é uma questão objetiva. O doutor Bruno Pena trouxe uma informação inverídica, basta entrar no processo, ver quais foram os pedidos dele e ver que o Gustavo Gaia, de fato, não foi condenado por mentir e ele ganhou a maioria dos seus pontos nessa ação, que foi o direito de resposta, que está no STJ e não houve ainda a condenação transitada e julgada. E nós estamos aqui no princípio da presunção de inocência. Infelizmente, essa informação, ela se passar pela checagem, cai por terra. É uma mentira. E como é que nós vamos fazer? Baniu o doutor Bruno Pena de vir aqui na TBC por ter dito a mentira? Quem avalia o que ele mentiu, o que é mentira e o que é verdade? O poder executivo? Porque foi condenado em duas instâncias. Entende? Foi condenado em primeira e em segunda instância por mentir. Foi citado na CPI. Eu sou obrigado a trazer um assunto aqui. Então, quer dizer que quem foi condenado em duas instâncias, existe legitimidade nesse caso. No caso do atual presidente Lula, por exemplo, então, existe culpa no cartório porque ele foi condenado em duas instâncias? Não. Quando a condenação é anulada, não. Claro que não. É o mesmo caso. Existe uma condenação que ainda não transitou em julgado. Existe uma condenação que foi anulada. Se ela foi anulada, ela nunca existiu. É uma coisa completamente diferente. A culpa no cartório fica pela afirmação sua. Agora, a questão... Não, é uma pergunta. Eu fiz uma pergunta. Ah, tá. Fiz uma pergunta. A questão é o seguinte. A condenação, ela parte de um decreto condenatório, chamado de sentença. Quando você recorre, o recurso, inclusive, ao STJ, sequer tem efeito suspensivo. Tanto é que está aberto um pedido de cumprimento provisório dessa condenação. E já está concluso com o juízo para que ele grave o vídeo dizendo a verdade dos fatos. Se ele foi condenado a dizer a verdade, é porque estava mentindo. Não tem dificuldade para discussão disso. E veja bem, não foi ajuizado uma queixa-crime contra ele, uma ação indenizatória, nada. Só foi exigido que seja feito o que é feito no bom jornalismo. Ouvir os dois lados. Ter uma tese e uma antítese. Se ele tivesse ouvido a outra parte, antes de gravar um vídeo, dizendo informações que não são verdadeiras, porque é uma questão objetiva facilmente verificada, ele não teria sido condenado. Essa é a grande questão, Rafael, e nós temos que tomar muito cuidado para saber se nós somos garantistas, de fato, raiz, vamos dizer assim, ou garantistas por ocasião. Vamos lá. Já foi condenado, então, o deputado Gustavo Geyer em duas instâncias porque disse a verdade. Vamos reestabelecer, disse a mentira, vamos reestabelecer a verdade. Primeiro, até poucos dias atrás, até pelo espectro ideológico que o doutor Bruno Pena defende, se você é condenado em uma primeira e em uma segunda instância, ainda existe a presunção de inocência. Nesse caso, a presunção de inocência vale. Não, apenas quando transitar em julgado o processo que ele é considerado culpado. No caso em comento, como é um deputado da direita, o princípio da presunção de inocência, ele não vale. Não, já foi condenado na primeira e na segunda instância. Logo, ele é culpado sim, porque não tem efeito suspensivo no STJ, mas eles podem revisar. Outra questão é uma questão de matemática. Se, por exemplo, o prefeito de Goiânia entra com seis pedidos de checagem e ganha só em dois, creio eu que a maioria, a maioria, quem venceu foi o outro lado. E quem venceu foi o deputado Gustavo Geyer de 4 a 2, vamos dizer assim, para ser bem leigo, para você entender. Esse é o grande problema, por isso que eu não defendo a PL da censura, não das fake news, porque nesse momento a gente já poderia aplicar a máxima que estava entilando lá no governo federal. Mentiu? Banimento. Mentiu? Prisão. Mentiu? Você vai ser excluído das redes sociais. Nesse momento, eu acabo de dizer, houve uma falta da verdade com as informações, ou uma parcial fala da verdade aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos com outros assuntos. Isso porque Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de mandato de busca e apreensão numa operação da Polícia Civil do Distrito Federal, realizada na manhã de hoje. Renan teve o celular apreendido. A polícia é contra um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O mandado contra Jair Renan é cumprido em dois endereços. No apartamento onde ele mora em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e em um prédio no Sudeste, área nobre de Brasília. Já Maciel Carvalho, de 41 anos, suspeito de ser o mentor do esquema e instrutor de tiro de Jair Renan. Foi alvo também de mandado de prisão. Qual a visão de vocês a respeito desse caso? Jair Bolsonaro, nesse momento, ele sofre de uma espécie de operação lava-jato? Estão querendo atingir Bolsonaro de qualquer jeito, de qualquer forma? Vou começar essa rodada com o senhor, doutor Vitoru. Bom, Rafael, primeiro momento, vou me valer o que eu usei para entender bem o meu posicionamento que diz respeito a direitos e garantias fundamentais, é uma investigação. Uma investigação, não tem réu ainda, não tem ninguém respondendo absolutamente nada à justiça, está na fase investigativa. Houve um abuso, uma apreensão, que pode ser que vire uma ação penal, pode ser que não vire uma ação penal, mas é impressionante o quanto o aparato estatal, enquanto a máquina governamental, enquanto todos aqueles segmentos subordinados ao governo que nós tivemos aí, que iniciou esse ano, estão, não é queremos justiça, mas queremos vingança, e a qualquer custo, querem sim. Além de deixar o ex-presidente inelegível, temendo a sua popularidade, também deixá-lo de uma forma vexatória na cadeia, na prisão, e algo nesse sentido. Atingindo também pessoas que estão ao seu redor. Agora, vamos ver o percentual, o percentual de narrativas que estão sendo estabelecidas contra o ex-presidente da República e a sua família, que virarão e terão, hesitou, com condenação, e como eu bem disse no primeiro bloco, transitada em julgado. Passa, além de uma questão de desgaste, além de uma questão de persecução, de perseguição, para tentar, a qualquer modo, barrar a sua popularidade, eu tenho que usar aqui o artigo 5º da Constituição, tenho que usar a presunção de inocência, e tenho que dizer que o filho de Jair Bolsonaro também é passivo de investigação, assim como eu, assim como o doutor Bruno Pena, assim como o Rafael Vasconcelos, a quem nos assiste, você aí da sua casa. A questão é, defenda os direitos e garantias fundamentais, porque um dia pode ser você colocado do outro lado. Ou seja, não tem nenhum condenado, não tem nenhuma condenação criminal, não tem absolutamente nenhuma prova de corrupção que tenha ficado para trás, e o presidente e a sua família, hoje, sofrem com essa perseguição a qualquer custo. Doutor Bruno Pena? Eu sou contra essa vitimização. O que está acontecendo é que a Polícia Federal voltou a trabalhar, que segundo o próprio ministro da Justiça do então presidente Jair Bolsonaro, na época o Sérgio Moro, disse que estava aparelhado durante o governo dele. É uma investigação que corre em sigilo, como naturalmente de um inquérito. E aqui, de fato, por se tratar de uma investigação criminal, se discute culpa em processo civil, não há discussão de culpa. Então é necessário que a polícia apure, leve ao Ministério Público e assegurado o devido processo legal, ele possa exercer todo o seu mais amplo direito de defesa e é o contraditório. Se não há nada que o incrimine, basta constituir um bom advogado, esclarecer os fatos. Eu não vejo por que colocar como uma perseguição à família do Jair Bolsonaro uma investigação realizada pela polícia, não sei se no caso civil ou federal, para apuração de um fato. Os fatos estão aí e precisam ser apurados. Eu não conheço o teor do inquérito para poder afirmar se trata-se de uma perseguição, se tem justa causa, para a tramitação dessa investigação ou não. Vamos lá. Com mais assuntos, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria confirmado ontem que encaminhou uma mensagem. Muita gente diz que é fake news. O empresário Meyer Nigri, pelo WhatsApp, o instruiu a repassá-lo ao máximo. O conteúdo aparece em decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que arquivou parte da investigação sobre um suposto grupo de mensagens que envolveria mensagens falsas. Bolsonaro disse, Eu mandei para o Meyer, qual o problema? O ministro, no caso Luiz Roberto Barroso, tinha falado no exterior sobre a derrota da proposta do voto impresso na Câmara em 2001. Eu sempre fui um defensor do voto impresso. A mensagem foi encaminhada pelo contato PR Bolsonaro 8 no celular de um dos empresários, que foram investigados no inquérito. Esse empresário respondeu, já repassei para vários grupos e abraços de Veneza. Então o presidente estava em viagem oficial à Itália na ocasião. Isso é certo? Isso é errado? Inclusive a gente fazer juiz de valor dizendo que isso, que essa mensagem foi ou não fake news? Eu não sei exatamente qual foi essa mensagem. O presidente pode fazer isso, ele pode mandar para alguém e dizer o seguinte, olha, ajuda a divulgar essa informação, vamos espalhar essa informação, que é importante ou não é importante. Até que ponto o presidente pode ser criminalizado por isso, doutor Bruno Pena? Não, na minha opinião isso não configura crime algum. Crime algum. Por isso que no Brasil existem mecanismos para tentar frear algumas situações. Como que funciona? O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a DPF, que declarou inconstitucionalidade da lei de imprensa, estabeleceu que a regra é que a opinião lançada deve ser mantida, afastando qualquer possibilidade de censura de conteúdo. Só que a pessoa pode vir a responder pelo conteúdo lançado. Essa é a regra geral. Quando vem o período eleitoral, considerando que se tem apenas 45 dias para a campanha, o Estado tem a prerrogativa de imediatamente retirar o conteúdo do ar. E depois discutir a validade ou não do conteúdo. Em nenhum caso e nem no outro, a princípio, o fato de encaminhar uma mensagem de WhatsApp configura crime. Para haver análise, se houve a configuração de crime ou não, é necessário saber qual é o conteúdo da mensagem. Pelo que eu vi aqui no telão, não deu tempo também de eu ler qual é o conteúdo. Eu vi que era a respeito, me parece, do ministro Fachin ter defendido o voto impresso em 2001, alguma coisa desse tipo. Se for esse o teor, não vejo prática de crime. Pode ter havido uma irregularidade eleitoral, se no período eleitoral, ou se no período fora da eleição, poderia ser já um direito de resposta, alguma coisa do tipo. Agora, crime, particularmente, eu não vejo. Doutor Vitor Hugo. Essa é a pergunta e eu vou fazer a mesma do ex-presidente da República. Mandei. Qual o problema? O problema está no que está por trás. O problema é de um inquérito que foi aberto no Supremo Tribunal Federal pelos próprios ministros, que investigam, que colocam pessoas para serem investigadas, que também fazem, às vezes, de Ministério Público e tornam o processo do sistema acusatório um sistema inquisitorial. O problema de mandar mensagem não é nenhum. O problema está em como se abriu o inquérito. O problema está em quem abriu o inquérito. Aí é muito mais grave do que uma mensagem do presidente da República que ele encaminhou para alguém e pediu. Repasse. Qual é o problema? Aí eu pergunto. Qualquer leigo que esteja nos ouvindo, que não seja um estudioso do direito, eu digo na seara jurídica, pode fazer o pergunta. E a resposta? Nenhum é o problema. A grande questão é isso. Nós estamos vivendo um tempo em que há a relativização de direitos e garantias fundamentais que não deveriam ser relativizados a qualquer custo. O próprio doutor Bruno Pena disse aqui agora e eu concordo com ele. Faço uma baixa assinada e demonstro que nós estamos do mesmo lado. Olha, você lança a sua opinião. Se por um acaso essa opinião entrou no direito de alguém, você depois repara. E não é fazer uma censura na origem, como a PL tenta de alguma forma. Não é te banir das redes sociais, como a PL das fake news, que eu chamo de PL da censura, tenta fazer. Esse é o problema. O problema, por exemplo, é achar normal que durante o período eleitoral o Estado tenha a prerrogativa de retirar um conteúdo sem checar. Não, ainda estou. Mesmo no período eleitoral ou fora do período eleitoral, eu defendo o devido processo legal. A legitimização de você retirar conteúdo sem ouvir pares e sem obedecer o devido processo legal veio através de uma resolução do TSE baixada pelo próprio presidente, que era o Alexandre de Moraes, em que ele dá poderes para ele sem mandar para o plenário fazer o seu juízo de valor baseado em precedentes antigos. Esse é o problema, Rafael. Essa relativização de direitos e garantias fundamentais que não deveriam ser relativizados em prol do amor, em prol da democracia. Olha, essa notícia, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, apresentou três requerimentos na comissão, pedindo informações sobre quais presentes os antecessores de Jair Bolsonaro na presidência receberam. Os documentos abrangem o período entre 2003 e 2018, ou seja, incluem os dois primeiros mandatos de Lula, os de Dilma Rousseff e também de Michel Temer. Os requerimentos ainda precisam ser aprovados pela CPMI. Não há data para que essa análise seja analisada pelo colegiado. Se aprovado o Tribunal de Contas da União, a Receita Federal e a Diretoria de Documentação Histórica do Gabinete Pessoal do Presidente da República deverão informar, por exemplo, a relação completa dos presentes recebidos, identificando aqueles que foram catalogados como de acervo público e o de acervo pessoal. O que existe nessa caixa preta? Começo com o senhor, doutor Vitor Hugo. Bom, se Lula tiver que dizer, né, prestar contas a respeito dos presentes, Michel Temer, Dilma Rousseff, Bolsonaro, as pessoas poderão comparar quem recebeu mais ou quem recebeu de maneira legal ou ilegal. Isso seria ruim para todos eles? Qual a sua avaliação? Minha avaliação é que, de fato, fizeram um espetáculo desse episódio das joias, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e de alguma forma tentaram desgastar a sua imagem, dizendo que em algum momento ele cometeu um crime, que agora sim, agora vinha um mandato de prisão. Agora ele seria preso e ficaria preventivamente lá por causa do episódio das joias. Mas é aquela velha questão, quem não tem teto de vidro, que atira a primeira pedra. O ex-presidente da República mexeu no vespeiro e, ao fomentar esse tipo de informação, chegou até ele. E, ao chegar até ele, nós chegamos em alguns números, de 592 presentes recebidos por ele e apenas nove declarados. Que tal aquele relógio de 80 mil reais, em que ele, humildemente, aparece em seus comícios, em suas andanças, que sequer foi declarado. E agora, ex-presidente? E agora, Flávio Dino? Como nós vamos fazer? Dois pesos e duas medidas? Um peso e uma medida? A portaria do Michel Temer? Ela valia ou não valia? Porque agora eles vão ter que, de fato, se abraçar na portaria e dizer que era um caráter personalíssimo, aqueles presentes. E os 12 containers que Lula tirou do Palácio do Planalto, quando ele saiu da presidência? Que tipo de presentes que eram aqueles? Será mesmo que a joia? Será mesmo que as bijuterias que foram declaradas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro são passíveis de prisão? Se sim, eu digo a todos vocês que defendo o espectro de esquerda, vai sobrar para vocês. É melhor mudar o discurso enquanto é tempo. Doutor Bruno Pena, qual a sua avaliação? Avaliação. Todo mundo tem que ser investigado desse caso, doutor? Todo mundo sem problema algum. Inclusive, com relação ao presidente Lula, existe um acórdão do Tribunal de Contas da União no qual foi registrado que o Lula devolveu 559 presentes incorporados a acervo pessoal e inclusive pagou por itens que haviam desaparecido. havia registro de todos os presentes recebidos em viagens oficiais. O TCU entendeu que deveria ser restituído à União. Estava no acervo pessoal. Ele devolveu os que tinham desaparecido, ele restituiu em dinheiro. Ele não parou em Nova Iorque para vender um relógio ou uma pulseirinha lá e colocar e levar o dinheiro em espécie. Então, eu acho que vem em boa hora o requerimento do senador de Rondônia para que seja avaliado a condução de cada presidente da República de lá para cá com relação aos presentes oficiais recebidos. Inclusive, devemos ampliar essa investigação para a França episódio em 2005 em que esse relógio e outros itens jamais foram declarados e não sou eu quem digo, Tribunal de Contas da União. Como eu disse, Rafael, esse desgaste, essa tentativa a qualquer custo torná-lo inelegível, já está inelegível. Mas também de colocá-lo atrás das grades, numa espécie de não queremos justiça, mas queremos vingança, ela vai passar também pelo ex-presidente da República que, se for olhar aos olhos do meu debatedor, ele já foi sim um condenado, viu? Um criminoso, conto mais, porque teve a sua confirmação de decisão no primeiro grau, no segundo grau, no STJ, e graças a uma anulação no Supremo Tribunal Federal, ele jamais foi inocentado, mas ele teve o seu processo anulado. Que tenhamos investigação para todos, no mesmo peso e na mesma medida. Processo anulado não é ser inocentado, não? Diário da presunção de inocência que V. Exª, inclusive, reivindicou na tribuna? Reivindiquei na tribuna, mas tem uma grande questão que no direito, chamada mérito. Se não tem processo, não tem condenação, ele é o quê? Inocente ou culpado? Foi enfrentado o mérito, doutor? Mérito? Sem processo, processo nulo. O processo deixou de existir. Ele foi inocentado? Enfrentamos o mérito no Supremo Tribunal Federal? Não, ele não foi inocentado. Porque sem culpa, sem condenação, ele é inocente. Então, eu vou aqui tentar, para você que nos assiste, para a gente não ficar no juridiquês aqui, explicar para você. Tem uma questão no processo chamada mérito. O que é mérito? Saber se você praticou o crime ou não, se existe materialidade ou não. No Supremo Tribunal Federal, esse mérito jamais foi enfrentado. Porque perdeu o objeto, porque o processo era nulo. Nulo. Quando é nulo, não é inocentado. Como o senhor bem sabe, como o senhor bem diz. Mérito não foi enfrentado, doutor. Sem processo tem culpa? No primeiro grau, no segundo grau e no terceiro grau, até mesmo pela aplicação da régua do Rogério Cruz no Gustavo Gaia e do senhor, ele foi um criminoso, ele foi condenado com decisão confirmada. O Gustavo Gaia é um processo cível. Não estamos falando de culpa. Culpa é do processo criminal. Espera aí. Culpa é do processo criminal. Se você não tem culpa, você não é condenado. Se você não tem culpa, você não é condenado na Seara Cível, não é criminal. Eu quero saber o seguinte, existe culpa sem processo? É uma pergunta objetiva. Então, espera aí. Outra pergunta objetiva que eu devolvo o senhor para saber se nós estamos na mesma régua. Pois não. Mérito foi enfrentado no Supremo? Uma pergunta objetiva, sim ou não? Não foi porque perdeu o objeto, porque o processo era nulo. Não foi. Poderia ter sido. Se não foi enfrentado, o primeiro grau enfrentou, condenou. O segundo grau enfrentou, mérito, mérito, condenou. E pode estar errado. O terceiro grau, no STJ, enfrentou, o mérito não. Estava errado. O mérito não. A forma sim, o mérito não. Condenado pela comunidade jurídica internacional inteira. O mérito não, doutor. O mérito estava errado. O processo foi anulado e o mérito não foi enfrentado. Então o senhor tem que retroagir, ir para o Supremo e dizer isso. Porque ninguém disse. Ninguém disse que o mérito estava errado. A comunidade internacional inteira disse. Não, a comunidade internacional não julga. O mérito não foi enfrentado porque perdeu o objeto. A comunidade internacional não estava no Supremo. O Supremo Tribunal Federal não adentrou o mérito. Como que o senhor faz o juiz de vagu? Porque teve uma prejudicial de mérito. E o processo é nulo. Era isso que eu queria chegar. Teve uma prejudicial de mérito. Quando existe uma prejudicial de mérito, o mérito não é enfrentado. Se o mérito não é enfrentado, tem culpa. Culpa de quem? Quem enfrentou a culpa? Não existe culpa sem processo. Primeiro grau. Segundo grau. E STJ? É óbvio que sim. Condenado por um juiz que combinava o jogo com o promotor. E o TRF? De um juiz corrupto. E o TRF que confirmou? E aumentou a pena? Confirmou com base nos autos, considerando que era um juiz honesto. E o STJ que não acolheu nenhuma tese? Erra também. Putz, está todo mundo errado. Estava todo mundo errado. Qual é o juiz corrupto? Sérgio Moro. Existe alguma condenação contra ele? Não, essa aqui é uma afirmação que eu estou falando. A presunção de inocência é relativizada. Um juiz que combina o jogo com a acusação é uma corrupção do processo. Fala sem medo algum de processo, sem medo de ser preso, sem a vitimização que tem hoje da direita que fala que não pode falar nada porque é preso. Nós estamos vivendo algo inédito. Algo inédito aqui nesse debate. Pela primeira vez na história nós estamos tendo um advogado que jamais foi nomeado no Supremo Tribunal Federal, que só tem 11 lugares, dizer o que os ministros enfrentaram ou não e também passa por cima do que ele mesmo defende direitos e garantias fundamentais e fala que o Sérgio Moro é corrupto, sendo que nem há processo. Então eu quero dizer, e é isso que eu quero te alertar, dois pesos e duas medidas. Doutor Bendice aqui, houve uma prejudicial de mérito no Supremo Tribunal Federal. Se houve uma prejudicial de mérito, em nenhum momento o Supremo falou. Ele é inocente. Inocentado tem a ver com materialidade. Se o Lula fez ou não, se cometeu ou não. Em nenhum momento, pelas palavras do meu debatedor, o Supremo Tribunal Federal enfrentou mérito. Mas sim, forma. O Lula cometeu ou não? Forma. E no primeiro grau? O Lula cometeu ou não? Segundo grau. Cometeu crime? Sim. Com base em quê? Com base numa sentença condenatória do primeiro grau, numa sentença condenatória no segundo grau, de um STJ que manteve a posição, e num processo nulo que o Supremo é Lula. Você acabou de falar que eu não posso falar que o Moro é corrupto porque não tem processo. Não tem processo contra o Lula, você está falando que é praticou crítico? Teve processo contra o Lula. Processo nulo. Processo nulo não existe. Então, para a gente resolver esse problema, então vamos abrir o nosso jargão jurídico. Se o senhor falar que o processo é nulo, ok. Mas falar que ele foi inocentado, nós estamos falando de questões distintas. Continua mantendo. Ele não foi inocentado porque ele não foi condenado. Ele não tem condenação aí. Nós estamos falando do Instituto Jurídico. Presumo em inocência. Doutor, se o senhor for para a sala de aula na graduação de Direito, o senhor bem sabe que vai ter que em algum momento explicar o que é forma e o que é mérito. Mérito é materialidade. Forma é caminho processual. Se o processo foi anulado, o mérito não. Tem recurso para quê? Para ser usado. E o recurso, qual o objetivo do recurso? Combater uma decisão? Reformar o mérito. Peraí. Por quê? Porque juiz... O senhor já está contradizendo, doutor. Peraí. Enfrentar o mérito. Mas o senhor não disse que teve uma prejudicial de mérito? Não, reformar. Enfrentar. Em genérico. E a prejudicial de mérito que o senhor bem disse agora? Não, estou falando do caso do Lula. Prejudicial de mérito. Sim, eu estou falando dele. A gente entra com recurso em qualquer processo para quê? Reformar o mérito. Claro. Por quê? Porque juiz erra. Sim. Porque desembargador erra. Peraí. Porque ministro do STJ erra. Ok. Por isso que as decisões são reformadas. A gente entra com recurso para, o senhor acabou de dizer, para reformar. Reformar o mérito. Mas o senhor também disse que no Supremo teve uma prejudicial de... Mérito no habeas corpus. Se teve uma prejudicial de mérito, não enfrentou o mérito. Se não enfrentou o mérito, materialidade continua existindo, o crime foi cometido. Mas o processo foi anulado. Não existe. Não houve enfrentamento do mérito. Não, esse processo nunca existiu. O senhor acabou de dizer que não houve enfrentamento do mérito. Porque não enfrenta mérito em processo nulo. Ele já existiu com condenações. Condenações nulas. Como chegar no consenso, se não houve enfrentamento de mérito, não houve inocência. Não houve processo. E a sentença do primeiro grau. E a sentença do segundo grau. E o STJ. Nula. Nula. Porém, não houve absolvição. É isso que eu quero dizer. Porque não precisou, porque o processo era nulo. O processo não existiu. Se não precisou, não adentrou no mérito. Não houve. Porque não teve processo. Ele não comeceu esse crime. Não teve prova, não teve processo, não tem condenação. Teve prova, teve condenação em primeiro grau, teve condenação em segundo, teve no STJ. E como o doutor bem disse, o Bruno Pena está aqui apenas fomentando o nosso argumento. Ele disse que recurso existe para combater o mérito. Porém, no STF teve uma prejudicial de mérito que não oportunizou adentrar o mérito. Porque o processo era nulo. Por óbvio, não fala se ele cometeu ou não o crime. Mas houve apenas um caminho na forma do bolo, que foi, de alguma maneira, burlado. E ele não foi inocentado. O processo foi anulado. Doutor Vitor Hugo, agora pergunta para o senhor. Sérgio Moro é Madre Tereza de Calcutá para o senhor? Não. De forma alguma. Não é Madre Tereza de Calcutá. Não é um Deus. Não é um ídolo. É um juiz passível de erros de acertos. Ele já foi ídolo. Ele já foi aplaudido em restaurante. Já foi aclamado quando ia ao cinema. Por mim, não. E nessa época... Não tinha aparições públicas. E nessa época, quanto um operador do direito, que eu tendo a ser a todo o momento uma pessoa que tenha coerência, que tenha coesão, eu já anunciava que alguns abusos poderiam dar problema lá na frente. Abusos de forma. Abusos na condução processual. Eu jamais falei que Lula não colocou a mão na cena do crime. Eu jamais falei que Lula, por exemplo, não cometeu o crime porque não era ele o autor, ou que de fato não existiu. Mas que a maneira com que o processo estava sendo conduzido poderia gerar anulidade. E gerou. Agora, o que eu quero deixar claro pra vocês são dois institutos do direito básicos. A gente vê lá em TGP, Teoria Geral do Processo, logo no primeiro período. Mérito é materialidade. É uma coisa. Se cometeu ou não o ato ilícito. E forma. É processo. Processo. Caminhos processuais. Lula ganhou no tapetão, na sua opinião. Não vou dizer no tapetão porque teve uma formulação jurídica muito bem feita por parte do advogado dele. O que eu quero dizer, se era nulo o processo, tiveram excesso? Sim, tiveram excesso. Agora, em nenhum momento eu posso dizer que ele foi inocentado. São institutos jurídicos diferentes e a materialidade ficou provada no primeiro, no segundo e no STJ. Eu vou ler essa nota aqui e daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois de um milhão de dólares. E essa pergunta vai ficar registrada aqui. Olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado ontem para fazer exames médicos em um hospital particular de São Paulo. Esses exames estão sendo relacionados à facada da qual Bolsonaro foi vítima durante a campanha de 2018. E são preparatórios para cirurgias a que Bolsonaro deve ser submetido no mês que vem. Muitas sequelas dessa facada ainda. Muita gente fala em afronta à democracia. Mas aquela facada foi uma grande afronta, né? Já que a gente estava numa eleição. Isso o senhor concorda? Todos concordam a respeito disso? Não, se perguntou algum. Lá foi assim. Quando um candidato a presidente sofre um atentado, como o Jair Bolsonaro sofreu, como houve até com a fatalidade no Equador agora, mostra que a democracia falhou. O mínimo que tem que ter assegurado em um processo eleitoral é a integridade dos candidatos. Atos de violência em qualquer processo eleitoral, seja da eleição de um grêmio estudantil, seja de uma nação para escolher o presidente da República, é inaceitável e tem que ser duramente combatido. Isso não tem dúvida alguma. Tem muita gente que ainda duvida da facada, né? No próprio TBC Debate, a gente já conversou com pelo menos 10 debatedores. Eu até separei essas análises, essas opiniões que eu acho um tanto quanto complicadas, de pelo menos 10 debatedores da esquerda dizendo o seguinte. Eu duvido da facada. É isso aí, Rafael. Tem gente que acredita em um bula sem cabeça. Tem gente que acha que o Elvis não morreu. Tem gente que acha que a terra é plana. Tem gente que acha que o Michael Jackson está vivo ainda. Entendeu? Então, assim, crença é crença. O que tem de fato? Mas isso pode ser criminalizado? Alguém dizer... Vamos lá, vamos ao ponto do programa, então. Daqui a pouco a pergunta que eu preciso fazer para vocês, que é bem interessante também. Alguém dizer que o Bolsonaro não recebeu a facada é fake news? Quem está julgando isso? É fake news ou não, doutor Bruno Pena? Aí que está a questão. É a mesma coisa dizer o seguinte, por exemplo, a pessoa que manifesta a crença dela em Deus. Mas o senhor relacionaria esse fato a Deus? O senhor faria mesmo essa comparação? Faria, porque é uma questão de crença. Aí é opinião. Quando você fala o seguinte, eu acredito que o homem não pisou na lua. O seu critério não é seletivo, não? Não, eu vou justificar o porquê que não. Quando a pessoa diz o seguinte, na minha opinião, o homem não pisou na lua. É uma situação. A pessoa fala, na minha opinião, a terra é plana. Isso para mim não é fake news, é uma questão de opinião. Agora, se a pessoa vem e fala assim, o doutor Vitor Hugo matou alguém. Aí é mentira. Aí não é questão de crença. Aí é uma questão de deturpar um fato. Chamar o Bolsonaro de genocida ou o Lula de ladrão é uma crença? Ou é fake news? Não, é uma questão de crítica. Inclusive o STF tem relativizado a questão das críticas com as pessoas públicas. Pode adjetivar, então? Adjetivar pode. Você não pode pegar e falar assim, por exemplo. Não, o Rafael Vasconcelos maltrata animais. Ele não pode falar isso. Isso é uma calúnia. É uma calúnia. É uma calúnia. Agora, se a pessoa... O Lula de ladrão e o Bolsonaro de genocida não pode ser uma calúnia também? Se a gente for olhar o pé da letra, sim. Por que o STF relativizou a questão da crítica às personalidades públicas? Tem precedentes. Por exemplo, teve quando o Cafure, aquele comentarista Kifure, comentarista esportivo... Sim, Juga Kifure. Juga Kifure. Chamou o presidente da CBF de ratazana, uma pessoa sem caráter, não sei o quê, tudo mas o STF entendeu que, nesses casos, a pessoa pública tem que estar disposta e exposta à crítica pública. Ela sofreu o dano, então. À crítica pública, dentro de determinados limites. Repito. Agora, é diferente quando você deturpa um fato. Aí é uma situação... No caso da facada, a pessoa que fala que não houve facada, está deturpando um fato? É diferente, porque aí é uma questão de crença da pessoa. Ela acredita no íntimo dela que não houve a facada. É igual, por exemplo, a questão... Ex-precedente, então. Pode falar o que quiser, então. Eu fico... A grande questão é essa. E se eu fizer uma provocação? Eu quero fazer até uma provocação para o meu debatedor. E se eu fizer um questionamento para ele, de uma crença interna minha, de que as urnas não são seguras? Não tem problema nenhum, é uma crença sua. E se eu disser que essas pessoas que dizem isso estão lá no inquérito de ataques ao sistema eleitoral no Supremo Tribunal Federal? Porque aí a questão é o seguinte. Uma coisa é a pessoa falar o seguinte. Eu acredito que ela não é segura. Outra coisa é falar assim. Gente, a gente tem que mobilizar para pegar o código fonte, para provar que essas urnas são tudo uma farsa. Isso não existe. Isso é tudo mentira. Existe uma mobilização contra o Estado Democrático e a Direito. É diferente. Agora, qualquer pessoa pode questionar a segurança das urnas eletrônicas. Inclusive, é legítimo. Se qualquer pessoa pegar e falar assim. Eu, por exemplo, o Brizola. O Brizola questionava a segurança das urnas eletrônicas. Como ela surgiu. Flavio Dino, no passado. Quando veio uma novidade. Não há problema nisso. É uma questão de crença. É uma convicção da pessoa. Agora, a pessoa não pode utilizar da convicção e falar assim. Aí, eu acredito no meu íntimo que o Rafael Vasconcelos maltrata animais, por exemplo. Tanto é que tem uma anedota do Brizola. Brizola, uma vez, foi abordada por uma jornalista. Falou assim. Governador, o que o senhor tem a dizer sobre os comentários que circulam de que o senhor favorece o tráfico? Ele respondeu da mesma forma para ela. Falou assim. Olha, eu acho estranho que uma jornalista, uma moça bonita igual você, da Globo, dada ao consumo de drogas e tudo mais. Isso é um absurdo. Quem que disse isso? Ela tem comentários por aí nesse sentido. Então, o que mostra que no debate público não há espaço para convicções pessoais. Você pode até manifestar a sua convicção. Eu acho isso, eu acho aquilo, desde que não invada a esfera pessoal de alguém gerando prejuízo, com aquela detorpação do fato. Ok. E eu retorno aqui, para finalizar. 30 segundos que eu preciso fazer a pergunta para vocês. Só para finalizar aqui, aí, doutor, eu vou começar a fazer campanha para o senhor, para o Supremo Tribunal Federal, como eu disse lá no passado. Por quê? Porque, infelizmente, não é o país que eu vivo. O país que eu vivo hoje, o simples íntimo da pessoa que externa e comenta que as urnas não são seguras, elas estão nos inquéritos de ataques aos sistemas eleitorais, não só no TSE, como também no Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, tem o ideal e o que vem acontecendo no mundo atual. E no mundo atual, o íntimo, como bem disse, dito pelo doutor Bruno Pena, está sendo questionado nos inquéritos do Supremo. Ok. Pergunta de um milhão de dólares para vocês dois. Eu não tenho como responder por isso. Eu não sei se há alguma investigação com elementos suficientes para fundamentar uma prisão do Bolsonaro. Ao contrário de muitas pessoas que comemoraram a prisão do Lula no passado e hoje se vitimizam com a possível prisão do Bolsonaro, eu acho que para acontecer uma prisão, a prisão dentro do processo penal é a exceção. Ela tem que ser, em último caso, tem que demonstrar que a liberdade daquela pessoa representa um risco para a ordem pública, ou um risco para a ordem econômica, ou que a pessoa pretende frustrar a aplicação da lei penal, ou que aquela pessoa está atrapalhando o processo penal, procurando testemunhas e tudo mais. Fora dessas situações, eu não vejo por que haver a prisão do Bolsonaro. A não ser que tenha alguma investigação, algum processo correndo em sigilo que tenha elementos nesse sentido. A princípio, eu não vejo elementos com a prisão do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Doutor Vitor Hugo, Bolsonaro será preso? Pelo direito bem regido, pelo direito positivado, pela Constituição Federal, pelo Código de Processo Penal, pelo Código Penal e por todas as leis que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro, por elas, não. Também não tem nenhuma materialidade, não tem um indício de qualquer autoria de crime, não há nada que chegue no ex-presidente da República, e hoje não há sequer uma ação penal, uma ação criminal, que tramita para que ele seja preso. Como bem disse, nós relativizamos essa questão de prisão, que era para ser, como a gente chama no direito, a última raça, a última questão que é a pena privativa de liberdade, a restrição da sua liberdade, que é mais valiosa do que a própria direita à vida, hoje ficou normal falar que vai ser preso. Então, assim, não há no ordenamento jurídico brasileiro qualquer tipo de legislação que gere ou enseja a prisão do presidente da República. Nós tivemos a prisão do ex-presidente da República, agora atual presidente, do então presidente, na época, Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi preso. Sem uma sentença com trânsito e julgado, como disse o deputador. Isso não poderia acontecer com o Bolsonaro também? Só que, assim, com relação ao Bolsonaro, não tem nem processo ainda, seria no âmbito de uma investigação. Uma prisão preventiva, por exemplo, caberia ou não? Sim. Ou uma preventiva ou uma temporária. Nesse momento, por exemplo, o presidente Lula, uma vez, o Sérgio Moro determinou uma condução coercitiva dele, sendo que ele não tinha sido nunca intimado. A ser ouvido numa condição de investigado, porque ele tinha o direito constitucional de ficar em silêncio. Ele nem precisaria ir no âmbito de uma investigação. No âmbito de uma investigação, de um inquérito policial, eu acho difícil reunir elementos suficientes para encerjar uma prisão preventiva antes mesmo de ter uma denúncia. Eu acho pouco provável. Mas, como se sabe em direito, tudo é possível. Muito embora nem tudo seja provável. Muito bem. Vamos registrar algumas participações aqui para a gente fechar o programa. Infelizmente, estamos no final. A Raquel pergunta, expliquem se alguém sabe quem paga os advogados do ADL? Alguém sabe ou não? Também não tenho esse questionamento dela. Deve ser bom, porque até agora não chegou. Não sei, mas tem muitos casos. Por exemplo, o ex-secretário Anderson Torres. Foi anunciado na imprensa um colega advogado aqui de Goiânia, o doutor Demorchines Torres, assumiu a defesa dele a título pro bono. Durante um período. Os advogados que estão ali, pode estar a título pro bono, pode estar ali pela visibilidade, ou pode ter alguém pagando. O advogado, inclusive, não é nem obrigado a dizer quem ele está remunerando ou não. Está dentro da liberdade contratual de cada advogado. E ainda que não tivesse ninguém pagando, ele seria assistido pela Defensoria Pública, que é um direito constitucional que o assiste. Mais participações. Lula ganhou porque foi o melhor presidente que esse país já teve. Não adianta chorar. Todo mundo ao redor do Bolsonaro está preso. Já dizia minha vozinha. Nesse angu tem caroço. É a opinião do Mike. Muito obrigado, Mike, pela sua participação. As opiniões aqui são livres. Vergonha! Esses advogados do programa terem diploma, terem o registro da OAB. E, olha só, o Antônio Pedroso está revoltado com vocês. É, Antônio. Com os dois? É, eu até te convido para vir. Com o outro, com o outro. Até te convido para vir debater com a gente, para mostrar o que é o certo. Ele falou de um dos dois, mas eu não vou ser indelicado, não. Não vou ser indelicado aqui, não. Mas faz parte da democracia, e uma coisa eu posso dizer para os nossos telespectadores, ouvintes e internautas. São dois dos melhores advogados de Goiás e do Brasil, indiscutivelmente. Obrigado. Aqui a gente não está discutindo a ideologia do Bruno Pena ou a ideologia do doutor Vitor Hugo. São profissionais excepcionais. A gente está proporcionando aqui um debate de muito alto nível. No YouTube, muitas participações. A Raquel Criaco, ela participando aqui conosco. Josué Barbosa, muito obrigado, Josué. Orlando Pereira, o Roberto Ometo participando também. A Ianina, ela disse no começo do programa que o som estava ruim, mas já está corrigido. Eli Cruz, boa tarde, falando também que o som estava ruim. O Anderson Mascarenha participando conosco. O Cairo Montelo dizendo o seguinte, doutor Vitor Hugo está juridicamente correto. Excelente explicação.